Hoje eu estou aqui para mudar sua visão sobre alguns personagens da série Souls Porque eu quero falar aqui de personagens, chefes e inimigos que provavelmente eles fedem A gente não sente o cheiro do personagem quando a gente está ali jogando Mas se você parar para pensar, você vai falar Cara, se eu tivesse ao lado desse personagem, eu acho que o cheiro dele seria minimamente insuportável, sabe? Eu pensei nisso com um post que eu vi na internet de pessoas que pegaram alguns personagens de games Falando, esses personagens fedem Eu falei, por que não fazer isso com os consoles que tem vários personagens que são provavelmente fedidinhos, né? Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like E deixa o like mesmo, porque se vocês gostarem, eu faço dos personagens que aparentemente eles são cheirosos, né? Enfim, então vambora para esse vídeo extremamente aleatório Bem, eu já vou acabar com a felicidade de muitas pessoas aqui, possivelmente Mas a Fia de Elder Ring, ela não cheira bem, cara Eu sei que você gosta de ir lá e dar um abraço nela, né? Você se sente feliz, mais alegre Mas vocês esqueceram de um fato Que a Fia, a história dela, ela dorme com corpos Sim, simplesmente isso, né? É Deathbed Companion Ela é companheira de difuntos, mano Então, cara, não tem como essa personagem ser cheirosa, é impossível Então quando o seu personagem abraça ela, ele deve estar sentindo uma caatinga tremenda ali E se você, né? Via de outro jeito, eu sinto muito Mas agora, toda vez que você olhar para a Fia Você vai ver que, mano, ela não está, né? Com os melhores cheiros, os melhores dias E eu, pelo menos, ali na mesa redonda Eu não vi nenhum banheiro com chuveiro Então, tá triste o negócio ali Bem, esse aqui é uma criatura gigantesca e grotesca Que, por si só, a gente já olha pelo cenário que ele está Que ele fede, que é o Gapping Dragon Primeiro que esse boss, ele está localizado num esgoto, né? Será que ele cheira mal? Não sei E segundo, que esse bicho é bizonho Tem o bocão aberto e ele ainda dá aquela vomitada bonita ali no meio da boss fight, né? Eu acho que é impossível você não sentir aquele cheiro pútrido Se você chegasse na vida real próximo a esse dragão horrendo Isso se você vivesse tempo o suficiente para contar a história próximo dele, né? Mas sim, esse dragão aí, não Ele não cheira bem Malena de Odorinda O nome já diz Ela está ali com a podridão escarlate Eu nunca vi uma podridão cheirar bem, meu amigo A podridão escarlate não deve ter um dos melhores cheiros, né? Pode não ser o cheiro horroroso Mas cheiro de flores Obviamente que não é, né? E a Malena, ela está bem ali, né? Uma corruída aí pelas coisinhas, né? Ela já está um tempinho ali sentada também Naquela mesinha ali esperando as pessoas virem E ainda tem aquela podridão escarlate Não deixa o cenáriozinho bonitinho ali te enganar Isso aí é só malícia do jogo mesmo Porque a Malena, ela não cheira bem Essa chefe aí, ela é fedida Por mais que você olhe Nossa, que bonita essa flor, né? Que a gente associa a flor a cheiro bom Mas lembre-se, a flor dá podridão O negócio não é cheiroso, mano Não é, não é A Malena não deve ter um bom cheiro Aí, né? Entretanto, o seu irmão Eu diria que parece bem cheiroso Pode entrar no próximo vídeo aí Quem sabe? Mas a Malena, a Malena É, o cheiro não está bom Maiden Aster, a gente pode colocar o Gal junto, né? Essa moça, essa bela donzela Fofinha aí de Monsouls Você olha ali as roupinhas tudo branquinhas e tal, né? Mas ela está no meio de um lago De podridão, corpíteos e tudo Mano, esse negócio aqui Você ia vomitar, eu acho Quando você chegasse nessa área Que a Maiden Aster está localizada Essa área é pútrida É horrorosa, né? É fedida E mostra o pior dos males ali De muita gente que foi banida Para aquela área ali E ela, né? Gostou dessas pessoas Abraçou esse local E se tornou um demônio ali No meio das pessoas, né? Só que, né? No meio dessa podridão Nessa sujeira toda, né? Ela fica ali no cantinho dela e tal Mano, não tem como Também essa personagem minimamente exalar Um cheirinho interessante aqui, né? E eu diria mesmo para o Gal O Gal ainda fica naquela armadura Deve dar aquela suada ali, né? Brava dessa senhora Aí entra os cheirinhos Desses pântanos que a gente tem De Monsouls, né? Com certeza não deve ficar Nas melhores condições aí, né? É complicado Dung Eater Vou repetir Dung Eater Se você não sabe o que é Dung Eater Dung Eater Tradução é Comidor de Estrubo Essa é a tradução Eu acho que eu não preciso Falar mais nada, né? Orphan de Cois Bem, o Orphan de Cois Cara, é uma criatura bizarra Esquisitaça, né? E assim Essa daqui é uma das áreas De Bloodborne Que eu meio que já consigo Sentir o cheiro estando nela A vila dos pescadores E aí tem aqueles negócios Tudo destruídos Nossa, que negócio No mínimo É um cheiro de peixe podre horrível Que deve ser esse local Ele meio que exala o cheiro Pela ambientação dele E aí você tem uma criatura adulta Que tá saindo de um peixe Dentro de uma placenta Ali, né? Uma forma totalmente bizarra Eu acho que é impossível, né? O Orphan de Cois Sair minimamente cheiroso Você já viu o Neném? Neném Que é a coisa mais fofinha No mundo nascendo Nasca cheia de queijo Negócio Ele não faz Não tá cheiroso, mano Tá cheio de coisas ali Cheio de Dejetos ali E eu acho que o Orphan de Cois Vai ser diferente Esse bichinho bonito aí É óbvio que não Esse bicho Definitivamente Tem um cheiro horrível Um dos chefes mais fedidos Desse jogo Provavelmente Nito Do Dark Souls 1 Embora Ele seja um amontoado De caveiras O que, né? Caveiras Não tem um cheiro Que já passou A era de Teixeiro, né? Ainda assim O Nito Ele é conhecido Por soltar o miasma Da morte Né? Então esse miasma, né? Pô Reflete ali Falecimento Dor Sei lá Doenças, né? Eu acho que no mínimo O Nito não é cheiroso, né? Ele tá dentro de uma catacumba Mó tempão Aquele casaquinho dele aí, mano Não vê uma máquina de lavar Nossa senhora Faz uma pá de século Né? Há muito tempo Que ele não leva Lá pra Anulondo Pra lavar aquela capa ali Então, mano Esse personagem Esse boss aí, né? Ele é óbvio que Fedida Aquela tuba fechada lá Seja de esqueleto Né? Não, não, não Não é Não é cheiroso Filianor Dos três Né? A Filianor é fofa É uma personagem bonitinha, né? Só que, mano A história dela O que acontece, né? O Gwyn levou ela ali Né? Pra ficar naquele local Ali, né? E a Filianor Ela tá adormecida E, tipo A gente não sabe exatamente Quanto tempo Mas faz muito tempo Que ela tá ali adormecida Né? E, obviamente Que ela tá ali Ela não foi Tomar banho Ela não foi Escovar o cabelo Escovar os dentes Ela não foi fazer nada Ela tá ali dormindo Há milênios Ou sei lá quanto tempo Ou sei lá quanto tempo Né? Então, né? É biologicamente impossível Essa personagem Né? Ser minimamente cheirosa Né? Eu acho que Não tem como Nem pela magia Dos deuses Ali Essa personagem Conseguiria ter um cheiro bom Né? E ela ficou Desse jeito Né? Não dá Não dá É fedida E pronto Acabou E nós temos também O Angry 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 Eu sempre esqueço o nome desse bicho Enfim É aquele NPC Que fica Lá ali no Logo após a gente enfrentar A Battle of Chaos Né? Que tá cheio daqueles Negócios ali Cheio de bicho Né? Cheio de lava Cheio de lava Ali dentro Né? Daqueles casulos E mano Olha o estado Dessa criatura Né? Olha a situação O bicho tá cheio de De outros bichos Dentro dele Né? Cheio de praga Ali dentro dele Né? Você olha ali A daquilega Até uma distorção Que aquilega Ela é fofa Né? Você olha ele ali Cheio de negócio Cheio de Pus Negócio bizarro Ali A última coisa Que esse personagem Tem é um cheiro bom E é óbvio Que ele merece Estar aqui Nessa nossa lista E guys Eu sei que deve ter Muitos outros personagens Que você olha e fala Nossa esse personagem Que não cheira bem não Né? Deixa aí nos comentários Pra gente poder saber Desses personagens Aí Que não exalam Um cheiro muito Interessante No mínimo Né? Mas dependendo Se vocês gostaram Desse vídeo Lembrando Deixem aquele like Porque aí A gente faz A versão oposta Quero falar Dos personagens Que são Cheirazinhos Aí Perfumados Né? Então é isso Espero que você gostou desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau